No vídeo de hoje eu vou mudar o seu conceito sobre apostas e gestão de banca. Chega desse papinho aí que você já está cansado de ficar ouvindo. Hoje eu vou te mostrar uma forma simples e eficiente de fazer uma boa gestão e começar a ser lucrativo. Então, fica comigo até o final. Fala comigo, tropa! Aqui o Esbete na área. E hoje a resenha é sobre um assunto que muita gente conhece, porém pouca gente põe em prática. A famosa e chata gestão de banca. Só que antes, se você é novo aqui no canal, já clica no botão de inscrever. Ativa o sininho também para estar recebendo conteúdo de apostas todos os dias. E você que já faz parte da nossa tropa, esmaga o dedo no like aí. É muito importante esse seu engajamento para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Beleza? Bom, já falei de mais, né? Vamos para o que interessa. Eu já quero começar falando com vocês que sem gestão de banca, você nunca vai chegar a lugar nenhum aqui no meio dos investimentos esportivos, tá? Nunca. A não ser que você seja um influenciador, que trabalha com aposta, que tem muita coisa para vender. Aí você tem que ficar apostando valores muito altos. Uma hora aposta 500, outra hora aposta 1.000, outra hora aposta 5.000, 10.000. Só para ter um print, né? Para tentar seduzir as outras pessoas, principalmente os iniciantes. Aí vai falar, ah, caraca, ele ganha muito dinheiro. Ah, aposta muito dinheiro. Então eu vou comprar o curso dele, vou comprar o grupo dele, eu vou entrar lá no grupo dele, não sei. Enfim. Se o seu caso não for esse, que eu acredito que não é, né? Porque você está aqui nesse vídeo. Então, você tem que fazer gestão de banca. Eu sei que vocês estão rindo aí. Eu falei que esse vídeo ia ser diferente. Aqui não tem o rabo preso, não. Vamos para cima. Seguinte, tropa, gestão de banca. Acredito que vocês saibam que a banca é todo o seu capital, que está ali na casa de apostas, e a gestão de banca é saber gerenciar esse capital de uma forma diferente. Por quê? Aqui nas apostas esportivas, é uma renda variável. Então você pode fazer bons investimentos, mas também você pode fazer investimentos ruins. E um mau investimento aqui para a gente significa perder dinheiro. Então é muito importante que você saiba o quanto você vai investir em cada evento e o quanto de risco você pode correr também. Porque por mais que algo pareça muito certo aqui, se você chegar e colocar um valor muito alto, caramba, aquele jogo ali é 90% de chance de acontecer, 95%. Aí você vai lá e coloca metade da sua banca, por exemplo, e é justamente uma zebra, um jogo que dá errado. Você comprometeu muito com o seu capital. E automaticamente, teu cérebro vai dar uma disparada para você recuperar. E para você recuperar o valor alto que você colocou, a tua única solução vai ser o quê? Colocar também um valor alto para recuperar. Imagina que dá outra zebra ali, é um dia que tudo está dando errado. Ou você já quebrou a banca mais uma vez, ou está próximo de quebrar. Então por isso, eu vou mostrar para vocês hoje formas de gerenciar, de formas simples, tá? Vou fazer uma divisão aqui com vocês de uma gestão leve, de uma gestão moderada e de uma gestão mais agressiva. E no final, eu vou falar para vocês uma gestão específica para quem tem banca pequena, tá? Banca ali de R$50, R$30, acredito que é o caso de muita pessoa, então vale a pena ficar comigo ali até o final, valeu? E ainda vai ter uma planilha no final do vídeo. Vai ter uma planilha, então fica comigo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir qual vai ser o valor da sua aposta, qual vai ser o valor da sua unidade. E para isso a gente vai fazer a divisão da gestão. Vamos lá. Primeiro, uma gestão de banca conservadora, uma gestão de banca leve. Como é que você trabalha? Você pega todo o seu dinheiro e divide ele por 100. Divide ele por 100 partes iguais. E cada parte, ela equivale a 1%. Então você vai fazer a sua entrada de 1%. Essa é a gestão que eu faço desde o início, tá? Até porque eu sou um cara conservador. Você pode ser o cara um pouco mais agressivo e adotar outro tipo de gestão, tá? Mas essa aqui eu recomendo principalmente para quem está começando agora. Por quê? Para você quebrar, você tem que errar 100 vezes seguida. Pô, e se você errar 100 vezes seguida, na moral, isso aqui não é para você. Como é que você vai errar 100 aposta seguida? Então eu sempre aposto 1% da minha banca, né? E não mexo nisso. Ah, tem um jogo muito simples ali. Cara, não tem como aquele time perder, não sei o quê. 1%, tá? Apenas. O que eu posso fazer é, em jogos que eu tenho menos confiança, colocar meia entrada. Aí seria 0,5% da minha banca. É uma gestão bem conservadora. Agora vamos para uma gestão moderada. Que ao invés de você dividir a sua banca por 100 partes iguais, né? Por 100 unidades, você vai dividir por 50 unidades. Então cada unidade sua equivale a 2%. 100 dividido por 50, 2. Cada unidade sua equivale a 2% do seu capital. E para você quebrar, teria que perder 50 vezes. E tem uma gestão de banca agressiva, que você vai dividir por 40 partes. E isso quer dizer o quê? Que cada unidade sua vai equivaler a 2,5%. Cris, mas e 5%? Não sei o quê. Para uma banca considerada assim normal, uma banca média, eu não aconselho usar 5%. Para mim é uma gestão muito, muito agressiva e de necessária. Porque se tu errar 5% e vai ter dias que você vai acabar errando 5% o dia que nada der certo, tu já perdeu 1 quarto da tua banca. Já perdeu 25%. E esse valor já começa a te afetar, entendeu? A chance de você já começar a se incomodar com isso e dar esse disparo de querer recuperar é muito grande. Então aconselho para bancas menores, a gente vai fazer algo um pouquinho mais ousado que eu vou passar com vocês depois. Bom, beleza. Já definimos a nossa entrada. Agora você não vai sair apostando qualquer valor em qualquer jogo. Vai apostar 3% no jogo, 5% no outro, 10% em outro, 15% em outro, 0,5% em outro, nada disso. Agora você já tem a sua gestão. Você sabe exatamente o quanto você vai se arriscar por cada entrada. Agora o que a gente precisa fazer para se consagrar em uma gestão de banca? A parte mais chata que tem é você planilhar os seus resultados. É você anotar os seus resultados. Pô Cris, isso é muito chato. Eu não tenho tempo, eu não tenho paciência. Minha vida é corrida, eu tenho que cuidar dos filhos, não sei o quê. Papo reto aqui. Eu e tu. Eu e tu no papo reto agora. Se você nunca fizer isso, você nunca vai evoluir. Eu estou usando nunca, que é uma palavra muito forte, porque é verdade, pô. Imagina só. Como é que você vai saber qual o mercado que você ganha dinheiro, qual o mercado que você perde dinheiro, qual é a liga que você tira a onda, qual é a liga que você não pode ver nem pintada de ouro? Como é que você vai descobrir isso? Imagina que você faz apostas todos os dias. No final de 10, 15 dias, como é que você vai saber tudo o que você fez? Não tem como. Você tem que anotar suas entradas. Pô, Cris, eu não tenho computador, celular, é ruim de fazer planilha, eu não consigo. Anota. Anota no papel. Vou dar uma dica para vocês aqui do que é importante anotar. Depois, eu vou dar uma planilha para vocês. Pô, planilha show de bola. E eu vou até no final desse vídeo, eu vou mostrar como mexer nessa planilha, tá? Mas você que, de repente, não vai conseguir ter acesso a ela agora. Você vai ter que fazer no papel. O que é que eu vou te recomendar colocar numa planilha de gestão de banca? Primeiro, a data que você fez. Segundo, a liga que você está entrando. Terceiro, qual é o time mandante? Qual é o time visitante? Não coloca só o jogo, coloca quem é o mandante e quem é o visitante. Qual o mercado que você entrou? Ah, mercado escanteio. Não. Qual o mercado que eu entrei? Entrei primeiro a cobrar 5 escanteios, né? O rei 5. Entrei no escanteio limite, que é buscar mais um canto no final do jogo, né? Entrei em gols. Não, entrei um gol no primeiro tempo. Entrei no mais de dois gols e meio, entendeu? É importante você definir isso. Qual a odd que você entrou e qual o valor que você colocou, né? 1%, 2%. Você pode colocar o valor em dinheiro e você também pode colocar o valor em porcentagem. Como a planilha que eu vou deixar com vocês é uma planilha completa, vai em dinheiro e porcentagem também, tá bom? Mas se você quiser fazer algo mais simples, você pode trabalhar só com a porcentagem. Porque, ah, no final do mês eu fiz 10%. Você sabe que sua banca é X, então você fez no mês 10% daquele valor. Beleza? Isso aí é muito importante você ter nessa sequência que eu falei. Por quê? Agora vai vir o grande X da questão. Imagina que você não faz gestão de banca, mas você viu lá na casa de aposta lá o seu lucro dos últimos 30 dias. Você fez no primeiro mês 1.500, no segundo mês você fez 1.000. O que você vai pensar? Pô, sou pica, tá ligado? Tô fazendo dinheiro aqui na BED, vai chegar pra todo mundo, vai falar que tá fazendo dinheiro maneiro e tal. Beleza. Até que um dia chega alguém, chega um cara que nem eu, né? Chato pra caramba, cheio de teoria. Aí chega pra você e fala assim, qual é? Chega aí. Vamos pegar agora esse seu resultado dos seus meses e vamos colocar todos eles no papel. Vamos colocar ele tudo numa planilha e vamos dar uma olhada nas suas entradas. Aí beleza. Você tem acesso a isso na casa de aposta, porque dá um trabalho muito grande. Por isso você fazendo é muito mais prático, né? Você já atualizando uma planilha é muito mais fácil você olhar do que ficar lá na casa de aposta clicando, procurando. E pra achar a odd de primeira você tem que clicar pra abrir uma tela, enfim. É muito difícil. Mas eu, pô, gostei do seu lucro e te chamei aqui pra gente ir especificando as coisas. Beleza. No final ali do primeiro mês, que você ganhou R$1.500, o que a gente reparou? Que você fez R$1.200 no mercado de escanteio. Você ganhou R$700 apostando na vitória de favoritos, porém perdeu R$400 no mercado de gols. Já no segundo mês, o mês que você fez R$1.000 de lucro, você em escanteio fez R$1.000. Na vitória do favorito, você fez R$700 e no mercado de gols, você perdeu R$700. Você vai olhar, você vai tomar um susto. Por quê? Qual é o impacto já que te gerou? Que o mercado de gols tá te tirando dinheiro. Você perdeu R$400 no primeiro mês e perdeu R$700 no segundo mês. Mesmo você tendo lucro, você tem um mercado que tá te puxando pra trás. E você só vai descobrir isso fazendo gestão de banca. Sabe por quê? Porque a gente fica num ganha-perde muito grande. E às vezes a gente não tem noção de que a gente tá perdendo mais do que tá ganhando. Então, às vezes o mercado que você acha que tá ganhando dinheiro, na verdade você tá perdendo. Porque dependendo da odd que você entra, você pode acertar 10 e errar 6 que você vai estar no prejuízo. Por exemplo, se você entrar em odd de R$1,50. Se você acertar 6 entradas de R$1,50, vai ser 50%, 100%, equivale a 1 unidade. 50%, 100%, lucro 2 unidades. 50%, 100%, você lucrou 3 unidades. Porém, você errou 4. Lembra, você acertou 6 e errou 4. Então, as suas 6 equivaleu a 3 unidades, só que os seus erros equivaleram a 4 unidades. Então, você ficou no prejuízo. Por isso que é muito importante fazer gestão de banca, que às vezes a gente acha que tá ganhando, mas não tá. Beleza, você viu ali que aquele mercado tava te dando prejuízo, os escanteios tavam tirando onda, voando. O mercado de favoritos também tava legal pra vocês, só que esse tava te atrasando. E o que é que tu faz? Próximo mês, vamos fazer um teste? Tira o mercado de gols, né? Aí chega o próximo mês, quanto você fez? 2 mil. Olha aí. Olha o salto que você deu só de ter tirado o mercado que tava te atrasando. É isso que eu quero dizer pra vocês. Agora, vou citar um outro detalhe também, porque a gestão de banca, ela não é importante só pra mercados que você tá perdendo. Pra mercados que você tá ganhando também, ela é ótima. Imagina que a gente pegou esses meses de escanteio, que você tá voando, tá tirando onda, e a gente vai destrinchar ele por ligas. Vamos separar aqui, quanto você lucrou em cada liga, em escanteio, aí pum, a gente vê que no primeiro mês você perdeu 200 reais no campeonato inglês. No segundo mês, você perdeu 400 reais no campeonato inglês. Quer dizer o quê? Que mesmo no mercado que você tá sendo lucrativo, tem coisas ali que você pode ajustar. Por isso que eu faço esse filtro. De botar a liga, de botar o time mandante, botar o time visitante. Até se você quiser entrar, por exemplo, num escanteio limite. Você entra no favorito perdendo dentro de casa. Mas aí você olhou sua planilha e reparou que sempre que o favorito tá perdendo jogando em casa, você se dá bem. E quando ele tá perdendo jogando fora de casa, é difícil sair escanteio. Pô, tá ficando negativo. Então o que você faz? Você corta e fica só dentro de casa. E aí você vai ajustando e você vai até melhorando algo que já está bom. E você só vai descobrir isso anotando suas entradas. Eu vou repetir pra vocês. É muito chato, tá? Mas é algo que te dá dinheiro. Tudo que dá dinheiro é trabalhoso. O único lugar que o sucesso vem a ti do trabalho é no dicionário, pô. Se você quiser ganhar dinheiro com achismo. Ah, eu sou muito bom, não sei o que, não sei o que lá. Mas você não planilha? Cara, você nunca vai evoluir. Você pode até ser bom. Você pode ganhar dinheiro todo mês sem fazer gestão de banca. Sem planilhar seus resultados. Mas eu tenho certeza que se você fizesse isso, você ia estar muito melhor. Você estaria ganhando muito mais. Será que não vale a pena ter um esforço pra ganhar mais? Quando tu quer ser promovido lá no teu trabalho? Tu não chega cedo, sai tarde, baba uva do teu chefe, sei lá, tá ligado? E quer ser promovido? Por que aqui, um lugar que você pode ganhar mais e que só depende de você, você não se esforça? Ah, já ouvi papinho de gestão de banca várias vezes e quantas vezes você fez certo? Quantas vezes você seguiu pelo menos três meses anotando todo dia? Eu duvido. Eu duvido. Sabe por quê? Porque se você fizesse, você já estava sendo lucrativo. É algo tão bobo, algo tão simples. Todo mundo acha que sabe fazer, mas ninguém faz. E faz muita, muita diferença. Valeu? Bom, acredito que eu já consegui passar pra vocês qual a importância de fazer uma gestão de banca. Eu acredito que eu falei de uma forma que é difícil as pessoas falarem. Te mostrei realmente como é que isso te ajuda quando tu tá mal no mercado, quando tu tá bem, quando tu tá sendo lucrativo, quando tu tá perdendo dinheiro. E detalhe, uma coisa que eu ainda não falei. Não necessariamente o mercado que você tá perdendo dinheiro, você tem que jogar fora, igual falei. Você pode ver o que que você tá errando, o que que você pode ajustar, se de repente é uma odd que tá diferente ou algum tipo de coisa, mas isso eu vou falar no vídeo sobre método. Eu quero que vocês se atenham, pelo menos nessa parte de gestão de banca, da importância que é ter trabalho pra preencher uma planilha, mas ter o controle dos seus resultados, ter o controle de onde você tá ganhando dinheiro, de onde você tá perdendo dinheiro, porque é seu investimento, é seu dinheiro. Tá bom? Agora, antes de eu ir pro vídeo mostrando pra vocês como funciona a planilha, eu queria falar com quem tem banca muito baixa. O que acontece? Se eu chegar pra vocês, você tem uma banca de 30 reais, eu falo assim, pô, aposta só 1%. 1% de 30 reais é 30 centavos. E eu acredito que tem muita casa que você nem consegue colocar esse valor, né? Porque a maioria, o investimento mínimo é 50 centavos no metrado. A grande maioria, não sei quando você tá vendo esse vídeo, pode ser que tenha mudado. Mas enfim, o que que eu falo pra vocês? Você pode colocar uma gestão um pouco maior, de repente uns 5%. 10% eu já não recomendo, porque se você errar 10 apostas, você perde. Se você errar 5 apostas, já foi metade da sua banca, tá ligado? O seu psicológico já foi embora. Mas 5% dá até pra você fazer, porque eu entendo que você quer melhorar. Mas o que eu vou recomendar pra você, além de começar com 5%? Eu quero que você respeite o seu tempo. Não tenha pressa, por mais que seja muito difícil falar isso pra vocês, não tenha pressa em querer já subir a banca muito rápido, porque isso acaba fazendo um efeito reverso, tá? Nessa ânsia de querer ganhar rápido, a gente acaba perdendo. Você tá com uma banca baixa por um motivo. É pra você começar a aprender. Pra quando você um dia tiver uma banca alta, você não cometer esses erros de iniciante. Então respeite o seu tempo, porque todo mundo que hoje é grande, um dia teve banca baixa também. Um dia passou por isso. Mas se você ficar sempre nesse desespero, ah, quero fazer uma alavancagem, quero fazer isso, quero fazer aquilo, não vai dar certo, tá? Aprenda a fazer gestão de banca com pouco. Ah, eu só faço 50 centavos por entrada. Não tem problema. Anota na planilha lá seus 50 centavos, seu 1%. Anota, sabe por quê? Porque se você não aprender a ganhar com pouco, você não vai ganhar com muito. Não adianta você querer ganhar uma entrada de 100 reais, se com 1 real você não ganhava. Se com 5 reais você não ganhava, você não vai ganhar com mais. Então respeite o seu tempo, vai devagar, pode fazer uma gestão um pouquinho mais agressiva ali, no máximo 5%, pra você sempre ter um respiro. Se você levar 2, 3 reds seguidos, a tua banca não foi toda embora. Você tem ainda uma banca interessante pra você continuar e dar a volta por cima. Nunca tenha pensamento, ah, vou ter que recuperar. Não, fica tranquilo, um green ao green, um red ao red. E aprenda a ganhar com pouco, tá bom? Dê valor a esse pouco, pra que ele possa crescer. Vai devagar. Ah, e falando nisso, eu tenho um vídeo aqui, vou deixar passando aqui no card, que eu ensino a melhor forma de você estar crescendo uma banca baixa. E eu cito muito a questão da gestão de banca, mas além da gestão de banca, tem outros detalhes lá que eu gostaria que vocês soubessem, tá bom? Então se você chegou nesse vídeo e tem uma banca baixa, dá uma clicada aqui que vai ter passado o card pra você assistir, beleza? Só pra recapitular, gestão um pouco mais agressiva, mas sem extrapolar, fazendo gestão de banca, respeitando o seu momento, é um momento de pouco, tá ligado? Pra ir crescendo, tá? Não adianta já começar com muito, não vai dar certo, beleza? Então agora vamos para a planilha. Bom, tropa, estamos aqui na tabela que eu vou disponibilizar pra vocês. Vou mexer rapidinho pra poder ensinar como é que funciona. Segue aqui embaixo, ó, a gente vai ter algumas abas, tá vendo? Painel, equipes, campeonato, estratégia, aí tem os meses. A gente vai usar todas essas abas aqui, então vou mostrar pra vocês. Essa primeira aba é a sua banca, então você vai colocar aqui qual o valor que você vai começar a sua banca e aí no mês que você baixar. Por exemplo, se você estiver baixando em janeiro, você começa em janeiro, se estiver baixando em maio, coloca aqui em maio. Vamos supor aqui em janeiro, vou colocar que minha banca é 100 reais, que é o início da minha banca, vocês vão ver como ela é importante lá na frente. Aí aqui eu tenho equipes, aqui tem várias equipes que eu coloquei o nome, tá? Toda vez que você fizer o registro lá na planilha das equipes que vai colocar, mandante, visitante, eles vêm aqui, ó, todos os resultados vêm pra cá. Assim que eu preencher, eu volto aqui pra mostrar como funciona. Mas é uma forma de você ver quais times têm te dado dinheiro, quais times têm te tirado dinheiro, curto pra caramba essa parte aqui. Campeonatos, funciona da mesma forma que o time, né? Quando você preenche lá campeonato, vem pra cá também. Então é uma forma de você estar sabendo filtrar, sabendo analisar os campeonatos que você está indo bem ou está indo mal. Estratégias, aqui são os métodos que você usa, os mercados que você usa, tá bom? E tudo isso aqui pode ser editado, não tem problema nenhum. Aqui tem um já que eu deixei, mas você pode estar alterando. E aqui começam os meses, né? Como é que funciona aqui a questão do preenchimento? Data, competição, é a liga, time mandante, time visitante, o mercado que você usou, o placar, esse placar você pode tirar se você quiser, mas eu gosto pra minha análise ver qual placar que estava quando eu entrei, principalmente pra entrar em escanteio, em gols, eu gosto de saber quanto estava. A odd que eu entrei, a minha unidade e aqui o meu lucro, prejuízo e aqui vai preencher direto, tá bom? Então deixa eu fazer um jogo aqui, vamos lá. Tá aqui, data dia 1º do 1º, vamos colocar aqui Premier League. Importante, pra essa parte aqui linkar com as outras abas, tanto time quanto a liga, pra você conseguir avaliar o desempenho, é importante que venha aqui pra você preencher. Se não tiver aqui pra você preencher, provavelmente não tem essa liga lá. Por exemplo, tu faz um campeonato na Indonésia, com certeza não tem lá. Então você vai lá naquela aba e adiciona a liga pra ela poder aparecer aqui na frente, tá bom? Vamos lá. Mandante, vou botar o Manchester City, que visitou o Southampton, tá vendo? Eu deixei muita coisa aqui já praticamente pronta pra vocês, de todos os times da Premier League, da Itália, da França, times mais utilizados, né, vão estar aqui pra te facilitar. Aí beleza, vamos lá, mercado. Vamos supor que eu entrei no ML favorito, né, que foi a vitória do Manchester City. ML, pra quem não sabe, é a Moneyline, é a vitória do favorito. O placar que tava o jogo, tava 0x0, e a odd que eu entrei foi 1,60. A minha unidade foi 10 reais, e o meu lucro foi de 6. Essa parte aqui preenche automático, tá? Você só vai preencher a tua unidade e o PL, que é o Profit Loss, ou seu lucro e prejuízo. Então, meu lucro foi 6 reais, porque eu entrei com 10 numa odd de 1,6. E olha esse detalhe aqui, preenche aqui a minha unidade, tá, o meu Profit Loss, e vocês vão analisar, ó, que preenche automaticamente o ROE e o montante. Agora, se liga no que eu falei que é importante preencher lá a banca inicial, a questão do montante. Eu preenchi que minha banca é 100 reais. Aqui, eu lucrei 6. Então, ele já faz a conta sozinho. O meu montante é a minha banca, mas o lucro, tá? Vamos fazer aqui um jogo de Red agora. Dia 1º também, vamos botar aqui Brasileirão, Brasileiro Série A. Jogo do Flamengo contra o Vasco. Vou botar o Overlimit. O jogo tava 1x1. A cotação 1.8. Minha unidade, 10 reais. Só que aqui eu tomei Red. Aqui não saiu gol. Então, eu vou colocar menos 10. Tá vendo? Aí já fica vermelhinho. E olha só, o meu montante diminuiu. Ele era 100, minha banca inicial. Eu lucrei 6, ficou 106. E aqui, eu perdi 10, ficou 96. E conforme você for preenchendo, né? Isso aqui vai se completando automaticamente. Tá? E agora, vamos lá nas outras abas. Só pra gente fechar, pra ver como é que ficou. Vamos em Equipes. Se eu olhar aqui, ó. Times mais lucrativos. Olha aqui onde tá meu mouse. Southampton e o Manchester City, que me deram 6 reais. Se eu descer e time menos lucrativo, já tá aqui, ó. Vasco e Flamengo, que me tiraram 10 reais, né? Que é a minha unidade. E aqui, se você procurar, ó. Tem um time aqui, ó. Flamengo. Flamengo, uma partida como mandante. Nenhuma como visitante. Nenhum green. E um red. Aqui, você consegue avaliar todas as suas entradas nos times. Ah, Cris, tem um time que eu faço entrada que não tá aqui. Não tem problema. É só você substituir. Tira o nome de um que você acredita que não vai usar. De algum campeonato que você não gosta. E você adiciona o time que você quer pra ele poder aparecer lá na frente. Valeu? Mas isso aqui é muito legal porque no universo, sei lá, de 15 entradas. Eu tô vendo aqui. Caraca, o Flamengo me dá muito red. Então, não vou fazer mais no Flamengo. Mas também tem outro detalhe aqui, ó. Eu coloco mandante visitante. Então, quer dizer o quê? Que o Flamengo, às vezes, me dá red como visitante. Mas como mandante da green. Então, eu consigo fazer esse filtro. Falar, não. O Flamengo só entra quando tá jogando em casa. E, tropa, vamos ver a questão dos campeonatos. Mas, ó, se eu olhar aqui, ó, já aparece, ó, Brasil, Mercados, um, um red. E aqui eu tô com menos 10. Tá vendo? E a outra liga que eu entrei, tá aqui, ó, Inglaterra, Premier League. Tem segunda divisão e tal. E na Premier League, eu tive uma entrada, um green e 6 reais. E agora, pra gente finalizar, eu venho aqui em estratégias. Tá vendo? E aqui na minha estratégia já aparece, ó. Over Limit, eu perdi 10 reais. E o ML Favorito, eu ganhei 100 reais. Se eu descer um pouquinho mais, ó, eu consigo ver a porcentagem. Eu consigo ver aqui, ó, como tá o gráfico de todos os mercados que eu utilizo. Tá bom? Então, é isso, tropa. Essa planilha, ela tá disponibilizada aqui no comentário fixado, na descrição do vídeo também. Tá? É de graça, não precisa pagar nada. E eu quero muito agradecer ao meu amigo Theo Borges, porque essa planilha, ela é com base na planilha dele. Eu pedi, perguntei se ele poderia me ceder pra que eu pudesse tá fazendo algumas adaptações. Porque não tem jeito, né? Às vezes tem alguns detalhes da planilha que tu não gosta, que tu queria acrescentar e tal. E então, eu pedi pra que eu pudesse fazer a alteração e passar pra vocês. Pô, ele gentilmente, na hora, topou. E, pô, obrigado ao mesmo, de coração. Valeu? Então, é isso. Espero que não só o vídeo, mas a planilha possa tá ajudando vocês também. Se você curtiu desse conteúdo, já esmaga o like aí. E se você é novo no canal, não deixa de se inscrever pra receber conteúdo aqui todos os dias. Tamo junto, muita fé pra cima.